Música Desde 2009 a Prefeitura de Rio Preto investe pesado na educação. Já construiu 17 novas escolas e ampliou 10. Criamos cerca de 10 mil novas vagas. Projetos e programas criativos fazem de Rio Preto referência nacional no ensino. Nossas escolas fazem escola. Nossos alunos conquistam medalhas. A educação merece nota 10. Prefeitura de Rio Preto. Construindo o futuro já. Música